Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Timidez Masculina. Mas antes, quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas se tornar o nome ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, timidez masculina. Timidez com relação ao homem tem cura. Eu diria que em 95% dos casos, sim, tem cura. Em 95%. Porque veja bem, a timidez, ela é um problema psicológico. Esqueça qualquer coisa de sobrenatural, de destino ou algo parecido. Não há nada de sobrenatural na timidez. Nada. Não há nada marcado pelo destino ou algo semelhante. Não existe nada disso. A timidez tem uma origem. Essa origem pode ser psicológica, essa origem pode ser física, essa origem pode ser social. Então, 95% dos casos de timidez tem cura. Você só precisa descobrir qual é a causa da timidez em si, do indivíduo em si, que pode ser de você ou de outra pessoa. Tem que descobrir a causa. Qual é a causa? Família desestruturada? É o órgão genital que é pequeno demais? Você é pobre demais? Ganha pouco? Está desempregado? Passa muito tempo desempregado? Qual é o problema? Qual é a causa da timidez? Focando na causa e trabalhando nela, é como eu disse, 95% dos casos de timidez tem cura. Você tem que saber se você é tímido, como eu já disse, por problemas físicos, se você, digamos, é feio demais, ou se você é baixo demais, ou se você é gordo demais, ou se você é magro demais. Fisicamente falando, psicologicamente, se você tem algum bloqueio, algum trauma na sua vida, você tem que entender qual é a causa da sua timidez, certo? A timidez tem origem aonde? Em que aspecto? Físico, mental, social, você sofreu muita pressão no colégio? Você foi perseguido pelos seus colegas de classe, pelos outros alunos? Você foi perseguido? Você foi atormentado por eles? O que foi que aconteceu na sua família? Que tipo de desestrutura ocorreu na sua família que te deixou complexado e, portanto, tímido? Então, você tem que descobrir a causa. Tem que descobrir a causa. A causa pode ser social, físico ou mental. Descoberta a causa, você trabalha nela e encontra a cura. Caso tenha dificuldade, procura um especialista, um coach de relacionamento como eu, um psicólogo ou um psiquiatra, certo? Bom, nem toda timidez tem cura, mas 95% dela tem. Então, é só trabalhar, focar no problema e encontrar a solução. Bom, espero que tenham gostado da informação do vídeo de hoje e para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.